Oi, nesta quinta-feira é véspera de Natal, pra gente falar um pouquinho sobre essa data tão importante, nós vamos conversar agora com o Bispo Dom Luís Knup, é nosso entrevistado do dia, a quem a gente agradece, Bispo. E eu já gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho do significado dessa data tão especial, 25 de dezembro. Bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores. De fato, pra nós cristãos, é uma data toda especial, é o Deus que entra na nossa vida, entra na nossa história com Jesus Cristo. Nós temos, então, na nossa doutrina, a encarnação, que é diferente de reencarnação, a encarnação do próprio Deus. Esse Deus que se faz um conosco com o intuito de que nós tornemos um com Ele. Portanto, é essa a expectativa do Natal. Não só comemorar o nascimento de Jesus, não só celebrar o dia que Ele nasceu, mas celebrar também o nosso nascimento para Ele. Isto é, o Natal nos convida, então, esse tempo de nos converter, de verter-nos para Jesus Cristo, aquele que é caminho, verdade e vida, aquele que nos coloca em comunhão com a Trindade Santa. Portanto, o Natal vem nos convidar a irmos para Deus, viver a vida de Deus, viver ao modo de Deus, segundo aquilo que Jesus Cristo viveu e nos convidou também a fazer. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. O tempo do Natal nos convida, então, a nos amar, a nos querer bem e ter responsabilidade, uns com os outros, a vida e a vida em plenitude. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. É o sentido do Natal. Pois é, para muitas pessoas, né, Bispo, é sempre uma data de muita comemoração, muita festa, de compras e trocas de presente, quando, na verdade, não é o significado do Natal, conforme o senhor explicou muito bem. E nesse momento de pandemia da Covid-19, que, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, estão ficando isoladas, acho que é o momento ideal para se fazer essa reflexão, né, da importância do verdadeiro significado do Natal, né? Sem dúvida, a pandemia que trouxe tanto sofrimento para nós, nos desconstruiu naquilo que a gente vinha, ela, de fato, nos dá essa oportunidade. Ou seja, os presentes, a visita, a festa social que acontece, tudo isso é bom e faz parte do Natal. Mas não pode ficar só nisso, seria como que comemorar a festa de aniversário sem o aniversariante. Então, pode-se dar o presente, mas tendo em vista a razão pela qual se dá esse presente. Por que nós damos um presente? Porque Deus nos presenteou, em primeiro lugar, com o seu próprio Filho. Então, esse convite de fraternidade, esse convite de unidade, de comunhão, de troca de presente, precisa ser não só troca de objetos, né, mas aqueles objetos significando a nossa vida que é partilhada, que é presente para o outro. Nós as presenteamos com a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Então, deveria ser esse o sentido, né? Ter ali uma refeição e reunir todos ao redor daquela mesa deve ter um sentido. É Deus aquele que faz o banquete, que oferece o banquete para nós e comidas especiais. E essa comida é o próprio Filho que Ele nos dá por alimento e que nós celebramos em cada Eucaristia. Portanto, a festa deveria nos lembrar daquele compromisso eucarístico. Jesus dizendo, fazer isto em memória de mim. O isto que Ele está fazendo é dando o corpo dEle e o sangue dEle por alimento. Isso também deveria acontecer. O nosso Natal deveria ser mais do que dar carne do boi, do porco, do carneiro, do frango, é dar a nossa vida para gerar vida nas outras pessoas. Exato. E as autoridades de saúde, inclusive, por conta dessa pandemia, têm recomendado que as pessoas fiquem em casa, se for ter alguma confraternização, que seja com pessoas do seu convívio. E a gente viu no passado muitas pessoas, muitas famílias destruídas, as pessoas sem se conversarem, as pessoas indo para a festa. Talvez seja um momento até para esse tipo de reflexão da importância da família, né, Bispo? Exato. Natal é para a vida. Natal é vida. Portanto, nós, nesse Natal, não podemos colocar a vida a nossa e nem dos nossos parentes, amigos, familiares em risco. Portanto, celebrar o Natal no distanciamento não é perder nada da essência do Natal. Pelo contrário, é a gente resgatar aquilo que é o essencial. O essencial é o cuidado com a vida. E, portanto, nesse momento, nós somos chamados a celebrar em família. E daí sim isso que você traz. Poder em família rever como andam as nossas relações, como anda o convívio. Jesus vem para criar, reestabelecer essa harmonia em toda a humanidade, para que todos sejam irmãos, para que todos tenham esse comprometimento uns com os outros. E nada melhor e necessário de que isso aconteça nas nossas famílias. Portanto, celebrar o dia de Natal, quem sabe lá uma oração, quem sabe até um compromisso, um propósito que aquela família possa fazer. Como nós podemos melhorar o nosso convívio? Como nós podemos nos assemelhar melhor à família de Nazaré? Creio que o Natal será riquíssimo e será inesquecível. Do contrário, vai ser só aquele momento de comer bastante e beber bastante, que no outro dia só vai dar uma indisposição geral e nada mais do que isso. Ao passo que, celebrando ele bem, vai nos trazer alegria, força, luz para caminhar o restante do ano. Bispo, e qual a programação para esta quinta-feira por parte da Igreja Católica em Três Lagos e também para esta sexta-feira? Nós vamos celebrar todas as igrejas paroquiais aqui, algumas capelas também. Haverá missa hoje às 19 horas em todas as paróquias aqui da cidade. Amanhã, cada paróquia tem o seu horário de missa, na maioria vai ser às 9 da manhã. Também em Catedral, também em Santa Rita, às 9 da manhã. Então, de maneira que todos possam ter esse tempo para participar na missa. A Eucaristia é, de fato, esse momento, então, da gente acolher Deus na nossa vida, esse Deus que se dá no pão, no vinho, na palavra, na comunidade reunida. É importante quem for usar máscara, passar o álcool em gel, tomar todas as medidas necessárias para evitar o contágio da Covid. Exatamente, aquilo que, graças a Deus, os nossos fiéis têm conseguido fazer com a maestria. Os cuidados, então, na igreja com máscara, permanecendo sempre no mesmo lugar, não estando circulando por entre a igreja, não está colocando a mão no santo, nas imagens, no sacrário. Então, que o povo continue também na noite de Natal, tendo esses bons costumes aí nas igrejas. O álcool em gel está sempre à disposição, poder desinfectar a mão, higienizar, para a gente não passar doença uns para os outros. Bom, e esse ano também, essa pandemia veio para trazer mudanças, inclusive na própria igreja católica. A gente já está até falando da maneira diferente das pessoas irem às missas. Como foi esse ano para vocês? Vocês enfrentaram muitas dificuldades? Os fiéis procuraram muito apoio, muita ajuda de vocês, por conta dessa pandemia, ô bispo? Foi, eu acho que, um ano de graça, eu diria. Apesar de todo o sofrimento, a gente acompanhando as pessoas, dando apoio, às vezes, por telefone, por uma videochamada, por uma live. A gente conseguiu, graças a Deus, manter acesa a chama da fé dos nossos fiéis. Eles, principalmente as pessoas idosas, tiveram que ficar em casa, no isolamento. A gente teve ministros, os padres, indo até a casa deles, levando a Eucaristia. Ainda que chegava apenas ao portão, ainda que, em alguns momentos, eles iam com o carro à porta da igreja para receber a Eucaristia. Era o que a gente podia fazer e, a graça de Deus, eu acredito, supriu o resto. E conseguiu, então, esses irmãos manterem firmes na fé. E outros aqui que tiveram dificuldade, com perda de entes queridos, encontraram o apoio nas orações, ainda que, no caso daqueles falecidos, lá no caixão, às vezes, até na funerária, mas tinha a presença da igreja. E isso, são muitas as famílias que dão o testemunho de que aquilo confortou. Em meio a tantas dores, encontrar ali um momento de oração, o ministro da igreja, para fazer a encomendação daquele irmão, daquela irmã, a Deus, para a família, foi um grande conforto. Tivemos, na parte dos nossos leigos, um empenho muito grande. Todos ali, empenhados em ser esse apoio, esse auxílio, uns para os outros. E, graças a Deus, estamos vencendo. Terminando esse ano, com grande esperança de que, no ano que vem, serão diferentes as coisas. É assim, a gente espera, bispo, a gente quer agradecer pela sua entrevista, desejar um Feliz Natal para o Senhor, para toda a comunidade católica de Três Lagos, e fique à vontade para as suas considerações finais. Ok, Ana e todos, essa bela equipe da TVC, da TV Cultura, quem tem um carinho, uma admiração pelo trabalho que vocês vêm fazendo, e quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, telespectador, rádio ouvinte, que o Senhor vem para renovar a nossa esperança, o nosso espírito natal. É a gente entender e acolher esse imenso amor de Deus, mas é também a gente comprometer com esse amor para com o nosso semelhante. Que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha um feliz, santo e abençoado Natal. Que a sua família possa crescer mais na comunhão fraterna, na amizade, no compromisso uns com os outros. E que Deus derrame graças e bênçãos sobre todos nós, que sejamos uma nova humanidade, uma nova sociedade.